Primeiro caso da lista é o do senhor chamado Pitsu. Pitsu tinha 72 anos de idade, era um sul-africano. O sonho do senhor Pitsu era ter uma Mercedes. Sonho que ele lutou e conquistou. Infelizmente já tarde da vida, já com a idade avançada e a saúde também debilitada, o senhor Pitsu conseguiu conquistar essa Mercedes, uma grande conquista. Todos seus familiares viram essa conquista e ficaram também felizes com essa conquista que ele teve. Já que todos que conheciam sabiam que era um grande sonho. Infelizmente o senhor Pitsu pouco tempo depois de ter conquistado esse sonho, que durou a vida inteira para conseguir, ele veio a falecer de um ataque cardíaco. Mas o senhor Pitsu tinha deixado um desejo para seus familiares, que o sonho dele era ser enterrado junto com a sua Mercedes. Foi uma conquista muito difícil para ele, então ele queria ser eternizado. junto com a sua Mercedes, que ele tinha uma grande paixão por ela. E o segundo caso da Alice é o policial chamado Billy. Billy era um policial aposentado de 84 anos de idade. E seu último desejo foi pedir para ser enterrado junto com a sua moto. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. Apaixonado pela sua Harley Davidson, Billy, que era um policial aposentado de 84 anos, teve um pedido inusitado para os seus familiares. Ele pediu que assim, quando ele falecesse, se tivesse como os seus familiares enterraram ele junto com a sua Harley. E o Billy pediu também para os seus familiares para que o caixão fosse todo de acrílico, para que todos vissem sua linda moto sendo enterrada junto com ele. Sendo assim, sua família e seus amigos realizou o último desejo de Billy. Fizeram seu caixão de acrílico e fizeram um cortejo com vários amigos e familiares até ao cemitério, onde o Billy foi enterrado aí em cima da sua Harley Davidson. E o terceiro caso da lista é do Sr. Arthur. E a frase do Sr. Arthur que pediu para ser escrita no caixão era Juntos para sempre. Essa foi a frase que ele pediu. Sr. Arthur era mais um apaixonado por motocicletas. Nascido aí na cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, com câncer já em estado terminal. Seu último pedido aí para os seus familiares e amigos foi que para realizar aí seu desejo de ser enterrada junto com a sua Harley, 1990. A Harley foi uma conquista aí já na década de 1995 aí, quando ele conseguiu aí conquistar essa motocicleta aí e ficar com ela até os seus últimos dias de vida. Então o Sr. Arthur aí pediu aí para os seus familiares essa realização desse desejo dele aí de ser enterrado junto com a sua motocicleta aí, Harley de 1990. E aí E aí E aí E aí E aí